Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos fazer um react do canal do Shini, é o meu primeiro vídeo no canal dele, pela família Mitsuya Top Avengers Produção do 3XL. Cara, eu tô bem ansioso porque eu gosto muito desse personagem, não sei o motivo e não foi muito bem trabalhado ainda, eu suspeito que ele tenha mais desenvolvimento como personagem no mangá e futuramente no anime, mas eu já gosto muito dele, não sei porquê, eu simpatizei com o personagem. Então, bora ver, provavelmente vai ter alguma coisa no mangá pra contar a história dele. Então, espero que gostem, bora ver o rap do Shini, conheci, 1, 2, 3 e play! Ele é um costureiro, velho. Acho que foi ali que eu gosto mais ainda, o cara costureiro. Que botão vocês pra correr, referência brada. Que botão vocês pra correr, referência brada. É isso que eu gosto de ver, é isso? É isso que eu gosto de ver. É isso que eu gosto, é isso? É isso. O que é isso? Lutarei contra quem for Aguentarei qualquer dor Mitsuya Pela gangue tomba Fujo da luta Mediador da guarda de elite Itakashi Mitsuya Não se culpe nem eu dei A situação que você nasceu Vergonhoso mesmo é abandonar Quem tanto te protegeu Taju agora é gordo foi quebrado Cê é fraco covarde eu to preparado Cê não tem respeito só tem ego inflado Te ensina seu irmão mais velho arrombado Chama de família a isolatria Mas no fundo é só um menino frustrado Tenho todo tempo mas espera cuidado Meu cadastro tava desamarrado Dizem ela cê fez trabalho esse tempo todo aguentou Mas não te protegeremos Sinta nossa braça não é da sua mãe Mas talvez chegue perto deixar com a gente se escarar O chá soveu demais Agora deixa a gente te proteger Mãe com a gente Mãe com a gente Um abraço E assim Mãe com a gente Mãe com a gente Mãe com a gente Eu não vou mais fugir Lutarei contra quem for Aguentarei qualquer dor Mitsuya Pela gangue toma Não fujo da luta Mitsuya Minha família sim Juro não vou mais fugir Lutarei contra quem for Aguentarei qualquer dor Mitsuya Pela gangue toma Não fujo da luta Mediado da guarda de elite Mitsuya Mano, muito bravo Acho que terminou Já Mas Mais tarde Eu vou reagir ao Não sei se postei Antes ou depois Mas Esse aqui eu já curti muito Ficou muito bom A produção Nota 10 E o flow dele me surpreendeu Bastante A referência é o rap Do Anirap Fundadores do Toma lá Curti muito E a gente já vai entrando na vibe Muito bom Chine, parabéns pelo trabalho Curti muito Tati, parabéns O link do vídeo hoje em dia está na descrição Galera, vamos lá conferir Agradeço a todos vocês por terem assistido Terem que ir comigo Não se esqueça de deixar o like De compartilhar Agradeço a todos e até a próxima Tchau 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 Tchau